Lá, estou aqui novamente, novamente com uma nova mente para si Lá, estou aqui novamente, com uma nova mente para si Novamente numa nova fase, novamente com uma nova mente Novamente regresso à base, na tentativa de seguir em frente Novamente encargo de novo, comigo nada fica pendente Novamente eu digo de novo, não sei se a minha mente temendo Mas a opção é seguir em frente, encarar e enfrentar Deixa falar quem critica porque não passam só de falar Olha para a tua vida, a vida não é só festa e beber Cria um objetivo, só tu podes ser o que queres ser lá Estou aqui novamente, novamente com uma nova mente para ti Lá, estou aqui novamente, com uma nova mente para ti Novamente eu volto de novo, volto de novo porque eu sinto Vou atrás daquilo que gosto e quando gosto eu não minto Vou atrás, eu estou disposto, mas olha só porque eu sinto Até hoje nada me deu, mas eu nem tenho um sentido Vossa música a acabar, mas nela fica no meu ouvido Só preciso de instrumentar música para não dar perdido Só preciso de estar bem comigo, música para eu fazer Só preciso de música para me ajudar a ser o que eu quero ser Estou aqui novamente, novamente com uma nova mente para ti Estou aqui novamente, com uma nova mente para ti Estou aqui